Ação que é um prazer da... Eu queria ver as ervas... ...e vai ter gravado aí... ...e vai ter um computador... ...é, eu tenho um computador... ...só que eu tinha um vídeo... ...e o carro que eu ia falar... ...e o diretor aqui nunca foi... ...e eu saí do filme... ...e ele fica parado... ...agora que esse outro vídeo... ...já sabe analisar o vídeo... ...o que ele teve ali... ...o que aconteceu foi... ...de ter saído do 1 a 0... ...porque ele tá filmando aí... ...e ele viu... ...e ele foi meio de 1... ...e ele é de 1... ...e ele é de 1... ...e ele já saiu... ...e ele já saiu... ...é que eu tô... ...eu acho que... ...e o carro... ...o de 2... ...e o joguro lá... ...e ele tem que... ...coximo... ...como sempre esquece... ...e ele tem que ver... ...atarei eles... o 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